A participação democrática da sociedade, que dá para as crianças, que nos acolhem. A ministra da Secretaria de Direitos Humanos, da Presidência da República, Maria do Rosário, participou em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, da cerimônia de lançamento do projeto de construção do espaço História, Memória e Verdade do Mercosul. Veja como foi o discurso. Meu caro amigo prefeito José Fortunati, a quem eu cumprimento, e também a Regina Becker, primeira-dama do município de Porto Alegre, querido secretário de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul, representando o governador Tarso Genro, e que nos recebe neste memorial do Rio Grande do Sul, Luiz Antônio de Assis Brasil. muito obrigada pelo trabalho conjunto da Secretaria de Cultura com a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Meu amigo também, querido presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, entusiasta dessa ideia, com quem compartilhamos a possibilidade de construção deste memorial, presidente Adão Vila Verde, deputado, presidente Adão Vila Verde. Eu quero também cumprimentar de modo muito entusiasmado pelo trabalho que temos realizado conjuntamente o doutor Eduardo Luiz Dualdi, secretário de Direitos Humanos da República Argentina, e agradecer o trabalho conjunto que o governo da presidenta Dilma e o governo da presidenta Cristina Kirchner têm desenvolvido pelos direitos humanos, pela integração entre os nossos povos, tanto no âmbito da memória, da verdade e da justiça, quanto na transformação da agenda do Mercosul cada vez mais em uma agenda social, em uma agenda de direitos humanos. Eu cumprimento, assim como cumprimento, doutor Dualdi, o doutor Carlos Laforgue, secretário-executivo do Arquivo Nacional da Memória Histórica da Argentina, fazendo com que este cumprimento seja um agradecimento, um agradecimento ao governo da presidenta Cristina Kirchner, um agradecimento ao povo argentino, pelos caminhos trilhados como exemplo para os povos do Coniçul e, particularmente, para o Brasil, no pioneirismo que tem sido desenvolvido pela nação argentina na busca da verdade, da memória e da justiça. Agradeço, portanto, de público à nação argentina. Quero cumprimentar também a Lilian Seliberte e revelar a vocês que a nossa defesa, no âmbito das autoridades do Mercosul, para que Porto Alegre, prefeito, viesse a ser sede de um memorial sobre a Operação Condor, ela está fundamentada também, secretário-executivo Brasil, na trajetória do povo de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul e nos fatos tristes de conexão das ditaduras do Coniçul, que aqui nesta nossa cidade, onde se marca a trajetória do Fórum Social Mundial, hoje reunido num fórum temático, em defesa da democracia, nessa cidade onde pulsa o valor da democracia e da participação popular, nós também vivenciamos aqui estruturas de terror, estruturas de violência e as conexões entre as ditaduras com a retirada, o sequestro de Lilian Seliberte, de Universindo, de seus filhos, desta cidade, pelas autoridades policiais uruguaias, conectadas à polícia deste estado do Rio Grande do Sul, em um momento sobre o qual nós nos envergonhamos e os nossos governos hoje têm a autoridade e a capacidade de dirigirem-se hoje com governos democráticos, a Tília e a Lilian, a sua família e a todos os que sofreram as marcas da ditadura com a consciência de que os estados nacionais e o Brasil, entre eles, devem ter claro um pedido de perdão e o compromisso democrático de que estas práticas violadoras aos direitos humanos nunca mais ocorram no nosso continente e em cada uma das nossas nações. Quero igualmente cumprimentar o Leonardo Boff e o Leonardo perguntava por que me chamam para falar? E nós os chamamos para que tenhamos mais luz também na nossa caminhada e na nossa trajetória. E agradecemos o seu depoimento de vida e a sua vida a serviço da liberdade, cada vez e sempre mais integrado as responsabilidades que nós temos com a Mãe Terra, mas sabendo que a justiça e a democracia ressignificadas sempre fazem parte dessa trajetória também. Então, muito obrigado, querido Leonardo. Quero citar também e agradecer a secretária CIS Brasil, a Caroline Reck, diretora do Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul, a Berenice Gonzalez, diretora do Memorial do Rio Grande do Sul, ao diretor regional dos Correios do Rio Grande do Sul, Jair, meu agradecimento muito claro, porque este prédio é um prédio dos Correios do Brasil, já há algum tempo cedido para o trabalho da cultura e da Secretaria de Cultura, mas que mantém-se neste prédio a ação também e a presença democrática de uma empresa pública que sempre se fortalece, servindo também ao povo brasileiro e reunindo o Brasil através da sua missão e aqui também contamos com os Correios para este memorial que aqui será instituído numa parceria significativa. Bem, abraço a todos e todas, meus amigos e minhas amigas. No âmbito das autoridades do Mercosul, nós, nos encontros que temos realizado entre Argentina, Brasil, Uruguai, Paraguai, Chile, que participa como convidado do Mercosul e tomara em seguida teremos a Venezuela já como parte do Mercosul, Jefferson, sempre nos acompanhando a cada momento, também o Jefferson e o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, neste período como nosso, como coordenador da missão do Mercosul, nós temos, tivemos a clareza juntos de pensarmos como é possível atuarmos para mantermos viva essa memória sobre o plano, sobre a chamada Operação Condor. E diante dessa tarefa e das experiências positivas que a Argentina tem tido de marcar sítios históricos registrando os acontecimentos produzidos no período da ditadura militar daquele país para que nunca se perca essa memória, experiência que também o Chile tem vivenciado, experiência que o Uruguai tem vivenciado, decidimos que os nossos países irmanados fortalecerão caminhos para termos em cada um destes países também o levantamento de informações e a disponibilização destas informações para a sociedade fortalecendo fortalecendo laços de cooperação e solidariedade entre os nossos povos. No âmbito das autoridades do Mercosul, desde o ano passado nós contamos também com o Instituto de Políticas Públicas em Direitos Humanos sediado na Argentina, mas que tem uma atuação em todos os nossos países para políticas integradas. e acreditamos juntos, aprovamos juntos com o apoio dos países irmãos que Porto Alegre seria a primeira cidade que buscaríamos instituir este memorial. A coincidência desta decisão política das autoridades nacionais de direitos humanos no âmbito do Mercosul, ela soma-se à iniciativa e ao apoio político do governo do Estado do Rio Grande do Sul através da Secretaria da Cultura e do Memorial através do Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul à Assembleia Legislativa e à Prefeitura Municipal de Porto Alegre. E com este apoio este espaço já está neste momento pelo que eu pude compreender Secretário Assis Brasil apresentado mapeado como um espaço que ao compreendermos a tarefa sobre memória verdade e justiça não será um espaço físico não será um espaço estático porque a memória é algo vivo a memória é aquilo que nós temos capacidade inclusive de produzirmos coletivamente compondo uma narrativa histórica que recupere na escuta de cada pessoa e de cada movimento social de resistência à ditadura militar os fatos ocorridos naquele período estabelecendo essa narrativa como possível de ser conhecida pela sociedade brasileira e pelas comunidades no âmbito do Mercosul para isso é importantíssimo que já possamos contar com o próprio arquivo e com os documentos que estão no memorial do Rio Grande do Sul com o arquivo já disponibilizado da nação argentina com os documentos que estão no arquivo nacional eu quero destacar também que entre nós nós temos a presença do secretário executivo da rede de observatórios em direitos humanos que o governo brasileiro constituiu no último ano professor Vladimir Oliveira que é presidente do Comped o professor Vladimir Oliveira que é presidente de uma organização de pesquisa também de uma estrutura de pesquisa e professor universitário ele coordena juntamente com o doutor Rogério Gesta Leal nosso gaúcho professor e desembargador uma rede de observatórios das universidades brasileiras integrando a Secretaria de Direitos Humanos e o Ministério da Educação através da CAPES que está fomentando pesquisa nas universidades brasileiras sobre memória verdade e justiça onde estas universidades tem a responsabilidade de não produzirem exclusivamente a pesquisa para fora dos seus muros mas também para dentro dos seus muros para a vivência institucional dessas universidades o que aliás eu destaco positivamente na experiência da Assembleia Legislativa gaúcha que publicou uma série de livros com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul aqui professor padrasto também aqui presente que gratuitamente está sendo disponibilizado ao Brasil inteiro e ao Rio Grande de modo especial cumprindo um papel fundamental neste sentido esta rede de observatórios são para nós doutor Dualde a base para o direito à memória e à verdade doutor Dualde no Brasil o senhor nos acompanhou quando a presidenta Dilma assinou duas leis importantes no ano passado as autoridades uruguaias e argentinas estiveram conosco quando a presidenta Dilma sancionou a comissão da verdade e a lei geral sobre acesso à informação estas duas leis marcam um tempo onde a democracia se fortalece no nosso país mas a democracia é uma atribuição não apenas dos estados é uma atribuição dos povos é uma atribuição dos movimentos sociais e este momento aqui onde de forma brilhante ouvimos entre os vários pronunciamentos o secretário Assis Brasil dizer que a memória pode ser a nossa prisão mas pode ser a nossa liberdade é o momento para que os movimentos sociais tomem essa ação na sua mão para que este passo que nós estamos dando hoje no Brasil muito depois do que os nossos irmãos sul-americanos este passo possa ter um significado para o povo brasileiro para o povo negro Adilis que tem que recuperar e ter o direito a sua verdade a sua memória o povo indígena os povos indígenas os povos na luta pela moradia os camponeses os camponeses do Brasil os que lutam pela reforma urbana quantas histórias nós temos que não estão contadas para que o nosso povo possa orgulhar-se daqueles que escreveram com a dedicação das suas vidas a história deste país portanto eu quero dizer a vocês que estou absolutamente honrada de servir ao governo da presidenta Dilma e ao povo brasileiro de contar com o impulso que a presidenta Dilma nos dá em cada momento por esta causa democrática e especialmente de poder contar com cada brasileiro que ama a liberdade e a democracia para agradecermos as gerações que nos antecedermos mas podermos neste momento num encontro com as novas gerações ver os rostos o olhar da juventude brasileira da juventude latino-americana e perceber que esta juventude de hoje está à altura de seguir construindo os novos tempos que nós estamos construindo num continente que irmanado a África faz hoje a diferença na defesa dos povos e inclusive neste sentido numa referência ainda de agradecimento à Argentina quero de público dizer que o Brasil se orgulha de reconhecer que a nação argentina no âmbito das Nações Unidas defendeu e aprovou a existência de um relator independente para o tema do direito à memória e à verdade a memória e à verdade se constituem como direitos humanos e a Argentina defendeu diante das Nações Unidas com seu protagonismo a existência de um relator autônomo para esse tema o Brasil apoia o Brasil está ao lado e o Brasil especialmente se espelha e se irmana para que a marca das nossas relações não seja a interligação a ligação entre os ditadores de ontem mas seja a solidariedade o apoio entre os povos e a dignidade com que os nossos governantes de hoje olham para os seus povos Cristina Dilma Lugo e todos os demais que estão hoje defendendo a causa dos povos por último eu também quero agradecer ao Fórum Social Temático Salete Mauri todos os organizadores porque este Fórum para nós que fomos cobrados pela sociedade civil e foram para isso os governos que foram cobrados os governos porque o Fórum é autônomo é da sociedade mas eu saio deste Fórum com a certeza de que é impossível falarmos de dignidade quanto às questões sociais nas questões econômicas ou nas questões ambientais porque estamos antecipando a Rio mais 20 com a participação social a presidenta Dilma entre Davos e Porto Alegre venham a Porto Alegre porque o que tem a dizer sobre o mundo hoje são os movimentos muito mais do que o mercado e o capital mas sem dúvida eu digo a vocês o Fórum Social Temático incluiu o tema dos direitos humanos como algo que a cada momento nós que somos estamos em papéis diferentes mas somos militantes e ativistas dessa causa sobretudo nós nunca mais deixaremos com que estes temas não estejam na centralidade das lutas e das reuniões sejam da sociedade sejam dos governos nós estamos doutor Dualde irmanados nessa caminhada com nossos povos com os nossos povos para fazermos essa transformação ser ainda mais forte e mais firme muito obrigada você acompanhou a representação do discurso da ministra da Secretaria de Direitos Humanos Maria do Rosário em Porto Alegre no Rio Grande do Sul na cerimônia de lançamento do projeto da construção do espaço história memória e verdade do Mercosul continue com a gente NBR o governo federal mais perto de você uma participação democrática na sociedade cuidado para as crianças que nos acúmule em Porto Alegre em Porto Alegre em Porto Alegre Obrigado.